o porquinho comendo a ração aí pessoal aqui é deitou dentro do soro e essa tá preocupada ó duroco piau isso aqui é uma cruza de piau com javali uns pretão desse assim ó javaporto aí ó né piau com duroco piau puro né nilo purinho aqui ó nilo purinho nilo com piau canastrinha pura aí ó canastrinha pura né nós temos aqui nilo com canastra piau duas pintas piau três pintas né diferença aí ó piau duas pintas piau três pintas você vê a diferença olha que bacana esses porcos essa nilozinha aqui que tá com frio de porco na boca aí ó purinho esse piauzinho só tem que gostar para criar viu tem que ter paixão mais um vídeo Deus acima de tudo eu sou louvado não tem que ser mais de fora não tem que ser mais de fora